O amor de Deus Jamais acaba Esperança Pra voltar Para Jesus O grande rei Todo aquele que Procurar a Cristo Saberá quem deve Adorar O grande rei Jesus Ouça a voz de Deus Que pode salvar Não resista mais O amor de um pai a chamar Ele perto está Para perdoar Não resista mais O amor de um pai a chamar Para o abatido a força e abrigo Encontrará Encontrará paz E voltará Para Jesus O grande rei O grande rei Todo aquele que Procurará O grande rei O grande rei O grande rei Ouça a voz de Deus Que pode salvar Não resista mais Não resista mais O amor de um pai a chamar Ele perto está Para perdoar Para perdoar Para perdoar Não resista mais 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 O amor de um pai a chamar Ele perto está Para perdoar Para perdoar Não resista mais Não resista mais O amor de um pai a chamar Esperança Esperança Pra voltar Esperança Pra voltar Volte Volte Filho Volte Filho Volte Volte Filho 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 Filho